Música 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 Ainda, melhor, já levanta a sua mão não, igual conversar Mas tudo Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta a mão O DJ precisa dar o salve de você Não tem nada de coração, levanta a mão no bagulho Nunca te pedimos nada Vamos pular, vamos pular Não é essa de júnior não, mas vamos pular Não vem, não vem Vem, vem, vem Toma, 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 toma What do you think? Compreteçando 性 emignemic Compreteçando O que tu acha do sol da Wheatley Houston Mano eu acho um resíquio, por isso que abou a esse cara despisto A polícia acelerou na pista, no Facebook, o KnewW Você não aguenta comigo porque minha arma é tipo o melhor da zona areskia E o que você acha de mulheres brusas em videoclip de rap? Tá inspirando os mulete, é desse jeito que eu sinto pesada no pé Tô mostrando que você vai se fuder, porque ela não pousaria assim Até merda tá pagando pra cheiro Então a nudez e o peitinho é inspiração? Se o corpo é dela, ela dá direção Então eu vou dizer, mano, porque você é escroto Quem é você, puxão? Descalca o corpo do soto E aí, você conhece a cidade de Massachusetts? Conheço, eu jogo igual o Busquets Você tá ligado, mano, por isso é essa Mas eu conheço a praça, aonde você tropeça Você conhece a batalha do Marengo? Conheço parceiro, eu também pisei em Realengo E agora você vai ver o cristal desse mostrengo Salve Libertadores, mais um cria de Flamengo Mas você é monstrengo, o Marengo e o monstro? Tem um monstro e mimabona ou não? Eu demonstro Meu rap é diferente e você já faleceu Você foi imprudente para o monstro do museu Mas fazer rima é uma forma de imprudência? Não é forma de imprudência, é uma forma de essência E o pé na saco rimamal colheu a consequência Não sabe o que é reta, amigo? Haja paciência Mas se eu passar na mão, eu posso colher tomate Você pode comer, só que atrás do portão você late Minha rima é diferente, pode crer, vai na sessão É o tomate, pega esse extrato de improvisação Labrão, animação Meu rap chega e você perdeu a noção Sem flow, sem rima, sem nada nesse boom-bap Perdeu para o velho que tem cem anos de rap É, mas vai perder esperança Porque eu vou bater e hoje é o dia da cobrança Só fala que é velho, isso é ignorância Eu vim com o flow nordeste, bem-vindo a minha velha infância É sua velha infância, rima no horizonte Você não é Marisa e rima é o Tentimonte Meu rap é diferente, eu cuspo fogo Codança quem faz é o seu barriga Deve ser teu olho volto Não é diferente, você destila Tô igual chavão Porque eu sou o mais chave da vila Você que é o Kiko Porque cê tá de 12 Cê vai chorar no muro 3,14 3,14 E o rap na parada Mas ele que é o ciflou, cê já é a bola quadrada Sou redondinho aqui Na batida cê é Nutella Eu vim da vila, tá com a sete dias sua vela Mas é diferente, você vai parar no chão Faço tudo de improviso e faço o coração A sua rima é fraca, os vestes não afetarão Bruxa do 71, bem-vindo no caldeirão Bem-vindo ao caldeirão Mas aqui não é o do Hulk Meu rap já chegou, eu tenho o foco, eu tenho o Hulk Na batida parceira é meu trabalho Do 71, 171, mentiroso pra caralho É o ônibus 74, por isso eu trabalho Falou que tem o Hulk, mas ele é o Zé Ruela Quem tava criticando o que andava na passarela Parabéns do Hulk Parabéns do Hulk Aviado Imigrido Em mais de longas Eles estão fazendo as compas Obrigado em 3, 2, 1 Aí, primeira vez que a plateia vai ser necessária aqui, hein, família? Família, são três votos, certo? Só grita a palma das opções. Ou é na Ui, próxima fase, ou é sem tu, próxima fase, ou é terceiro round. Demorou? Vamos lá. Queira o senhor que deu na Ui, próxima fase, e passa muito barulho. Queira o senhor que deu na Ui, próxima fase, e passa muito barulho. Queira o senhor que deu na Ui, terceiro round, e passa muito barulho. É, família, a voz do povo é a voz de Deus, terceiro round na coisa. Vamos lá, vamos lá, vem, daquele jeito. Aí, se você quis no terceiro round, então já levanta a sua mão, levanta a mão na entrada. Levanta a mão aqui. Que isso, vocês estão cortados? Jamais, é sábado, sábado, levanta a mão. DJ Aves. E aí, se você quiser, a gente se diverte. E aí, se você quiser, a gente se diverte. Mas tem esse cara na levada do... Eu faço rap, eu quero ver a desse cara na levada do... Eu amo rap, eu amo, eu faço rap. Eu quero ver, mas tem esse cara na levada do... Primeiramente cê falou que eu era tipo um bandido, que era tipo um 7-1. Mas você sai confundido, porque nós tá na praça. É tipo um campo jogo, vai bater na massa, porque cê não rima ou um dobro. Cê é quarto, eu tenho rima dentro do peito. E na hora do ato, sempre eu faço com jeito. Ou seja, não vai passar, porque não tem rendimento. E hoje cê vai parar, só sua linha de impedimento. Linha de impedimento na batida não me aluga. Eu sou o ponto de previsão e você é o de fuga. Ele é o 7-1, é o arrombado. Nessa vila do Chaves, teu bandido, você é o senhor furtado. Meu rap já não curta, minha poesia é cura. Cê tá ligado, amigo? Perdeu, então atura. Minha rima já chegou, ele comete falha. Vai dar um boi bandido pra fora dessa batalha. Ele tá falando que eu cometo falha. E o ponto de fuga vai cair da batalha. Mas eu quebro o copo igual a lei da Candelária. Para guerras injustas, fugas são necessárias. Fugas são necessárias e a saga encerra. Já botei a cara tapa, morri foi nessa guerra. Meu rap é diferente, você já não sai vivo. É o ponto de fuga e o ponto de equilíbrio. Quem vai morrer na guerra ainda é bem tempo. Mas se você morrer, a meta é pro perfeito. Então sou diferente, o meu rap é pica. Você não é o soldado que sobe, nem o soldado que fica. Eu sou o soldado que fica, eu sou sagaz. Sou soldado do morrer, viver, viu, amigo? Soldado da paz, do rap parceiro e eu sou sensei. O perfeito morreu, inclusive eu morri, pois fui eu que matei. Então você que era o perfeito, se o truco era meu, eu faria direito. Você já vai entender o mano que cê tomou o pau. Não gosto de encravatado, eu sou antissocial. É antissocial. Na batida eu vou te falar. Cê vai tomar gravata e vai ficar sem A. Meu rap é diferente e não há mola. Se eu fosse o prefeito ia até batalhar até dentro das escolas. E aí, 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 aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa aí, na minha cabeça ela se caminava, não sei porquê. Desculpa aí. Já tá bom, aqui, vamos lá, Zona Leste. Tá ligado, família. Barulho, pede para eu passar. Tá ligado, família. Barulho, pede para eu passar. Daquele jeito, Zona Leste. Virado, cês tem um veredito? Então, vamos lá, em 17, 2, 3, 2, 1. Um pra cada lado, oi, caralho. Prateia, vamos lá, mano. Vocês já ouviram o confronto aqui, certo? Pra um só e copiar a vontade de ir comigo. Intestino grosso. Barulho, quem gostou das imagens? Cê vai. Barulho, quem gostou das imagens? Barulho, quem gostou das imagens?